Bom galera, eu juro pra vocês que eu pensei, pensei muito em não fazer esse vídeo hoje porque eu tô muito puto, a verdade é essa, eu não queria fazer esse vídeo hoje, porque eu tô realmente estressado e eu não gosto de fazer vídeo assim porque a gente tem que ter responsabilidade com o que fala aqui né, a gente não pode falar qualquer coisa igual a gente fala na arquibancada, mas eu vou fazer assim mesmo, em respeito a você aí que tá me assistindo agora, não vou deixar esse vídeo pra depois não, pra amanhã, não, vou fazer agora. No calor da emoção, não tem como você ficar normal vendo essa imagem aí, o Botafogo, o Botafogo, Botafogo está há dois anos sem perder pro Fluminense, sem perder pro Fluminense que inclusive, não sei se você sabe, mas é o atual campeão da América, o atual campeão da Recopa. Botafogo fez o Fluminense, campeão da América de freguês. Sim, é histórico pro Botafogo isso, é como se fosse um título pra eles, e não estão errados, eu não tô aqui zoando o Botafogo não, se tem alguém que merece ser zoado, é o Tricolor nesse momento, por causa do esquema tático que o Fluminense tem hoje, que é um esquema falido, é um esquema fracassado, é um esquema que não dá mais certo. Ah, Carlos, mas deu certo em 2023, desculpa a palavra, tira as crianças da sala aí, foda-se, mas com um F bem grande, eu tô um pouco me lixando, eu tô um pouco me fudendo pro futebol que deu certo em 2023. Você gosta de história? Vai lá nas Laranjeiras, compra o seu ingresso e fica lá olhando os troféus do Fluminense. Entra lá e fica, nossa, esse gol do John Kennedy foi incrível, essa Libertadores foi incrível, eu sou muito grato a Libertadores que a gente teve, foi o momento mais emocionante da minha vida como torcedor, assisti o Fluminense campeão da Libertadores. Mas acabou, gente. Vira a merda da chave. Eu não vou colocar presidente, técnico, jogador nunca acima desse escudo. Eu torço pra o Fluminense. Eu não torço pro Diniz, eu não torço pro Germancano, eu não torço pro John Kennedy, eu torço para o Fluminense Futebol Clube e que se ferre o resto. É claro isso. A partir do momento que um atleta, que um treinador, que um presidente está prejudicando a minha instituição, a instituição que eu sou sócio há muitos anos, uma instituição que eu ajudo a bancar, porque eu sou sócio, assim como você provavelmente é, ah, mas eu não sou sócio, mas você torce, você consome conteúdo, você curte, você compartilha, você compra camisa oficial, você tá ajudando a instituição. Você faz parte da instituição. Então ninguém, e nada é maior do que o Fluminense Futebol Clube. O Diniz está fazendo merda há muito tempo. Muito tempo. Não é de hoje. Eu vou abrir pra vocês aqui, ó. Olha, olha, olha isso aí. Fluminense e Vasco, 0x0. Jogando futebol de... De bosta. Fluminense e Flamengo, 2x0. Flamengo. Sem dar um chute no gol. Botafogo e Fluminense, 4x2. Jogando dentro do Maracanã. Fluminense e Flamengo, 2x0 Flamengo. Fluminense e Flamengo no Carioca, 0x0, também sem dar nenhum chute no gol. Fluminense e Vasco. Ganhou. Ganhou o Vasco, né, 2x1. E Fluminense e Botafogo agora. 1x0 Botafogo. 1x0 Botafogo. Que deveria ser mais, né. O Fluminense deveria ter tomado uma surra do Botafogo. Um time que não dá nenhum chute no gol, meu irmão. Merece tomar uma surra. Se não fosse o Fábio. E se não fosse a incapacidade do Júnior Santos. Porque o Júnior Santos hoje estava mal, né. O Júnior Santos hoje jogou nada. Estava jogando nada. Porque se ele está jogando bem. Se ele está jogando um pouquinho bem. Era 4x0 Botafogo. Tirando os milagres que fez o Fábio, né. Tirando os milagres que fez o Fábio. Porque se o Fábio também está num dia ruim. É a goleada. Então hoje o Fábio e o Júnior Santos. Foram os principais responsáveis para o Fluminense não tomar uma goleada histórica. Fábio e o Júnior Santos. Anota esses nomes. Foram os caras que livraram o Fluminense de passar uma vergonha ainda maior. Mas o que irrita o torcedor não é o resultado. O que irrita o torcedor do Fluminense não é isso aqui. Não é isso aqui não. Isso aqui acontece, gente. Vai ter momentos que o seu time vai ganhar. Vai ter momentos que a gente vai perder. Faz parte, porra. O que não faz parte é jogar mal todo jogo. O Fluminense até quando joga bem. Desculpa. Até quando ganha, joga mal em 2024. Quando o Fluminense ganha, ele joga mal. O torcedor está cansado disso, cara. O torcedor está cansado dessa teimosia. O torcedor está cansado de ficar tocando bola lá atrás. De ficar perdendo bola lá atrás. De ficar dando gol para o adversário. O torcedor está cansado disso. E se você ainda é covarde ao ponto de defender o Diniz nessa. Você está colocando ele acima do Fluminense. Ah, não estou colocando. Está colocando. Está colocando. Se você é fraco o suficiente para escutar isso, pode sair desse vídeo. Porque não tem um torcedor que, em sã consciência, que ama o Fluminense, que defenda isso. Eu não estou aqui pedindo a saída do Diniz. Até porque nem tem como pedir. O Diniz acabou de renovar o contrato dele. E acabou de botar uma multa milionária para sair do Fluminense. Ou seja, ele não vai sair. A gente vai aturar o Diniz até a gente ser eliminado da Copa do Brasil. Eliminado da Libertadores e brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Talvez, no segundo turno, quando a gente esteja brigando para não cair, aí talvez ele saia. Porque a pressão já vai estar muito grande nesse ponto. Mas, enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar aqui, passando vergonha, passando raiva. Porque, sinceramente, eu não creio, eu não tenho fé nenhuma mais que o Diniz vai mudar o futebol dele. Eu já fiz diversos vídeos aqui pedindo. Diniz, muda. Diniz, muda o jeito de jogar. Diniz, se não tiver dando para sair, muda o jeito de jogar. Pelo jeito, ele não me escutou. Pelo jeito, ele não te escuta, torcedor, que concorda comigo. E assim, galera, eu respeito a sua opinião. Eu respeito você achar que o Diniz tem que ficar. Eu respeito isso. Mas ele está prejudicando o Fluminense. Ele está prejudicando a instituição Fluminense. Não é possível, gente. Não é possível que você concorde com isso, cara. Porra, na moral. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. O Fluminense tomou 19 chutes e 6 no gol. O Fluminense deu 0 chutes no gol. O Fluminense, de novo, ele tem mais posse de bola do que o adversário. O Fluminense teve 56 posse de bola contra 44 do Botafogo. Como que o Fluminense, todas as partidas, tem mais posse de bola? E na maioria das partidas, o Fluminense tem menos chutes a gol. O Fluminense vai pegar o Botafogo. O que o Fluminense faz? Adianta o time. Deixa o Martinelli marcando o time do Botafogo lá dentro da área do Botafogo. Com o Fluminense, com o time que tem uma... Hoje, nesse momento, que tem um sistema defensivo horrível. O pior sistema defensivo do Brasil é o do Fluminense disparado. Qualquer time que tenha dois jogadores rápidos, ele consegue vencer o Fluminense. É só pedir para o goleiro, quando pegar a bola, jogar a bola rápido. Um lançamento rápido. Para o atacante correr. Dar um tapa na frente com o Marcelo. Manuel, junto a Felipe Mello. Bota todo mundo junto aí, que não vai pegar, irmão. Não vai pegar. A minha esperança de melhorar um pouco isso é com o Thiago Silva e com o André voltando. Talvez com o André voltando e o Thiago Silva, o Fluminense acerte ali uma coisa ou outra. Mas enquanto isso não acontecer, irmão... E eu tenho até minhas dúvidas, tá? Eu tenho minhas dúvidas. A gente não sabe como é que vai voltar o André. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para o Thiago Silva se adaptar a esse jogo maluco do Fernando Diniz. Carlos, você é muito ingrato. Como é que você chama o jogo do Diniz de ingrato? Desculpa. O jogo do Diniz de falido, de futebol falido, horrível. Se ele deu a Libertadores para a gente. Primeiro que quem deu a Libertadores para a gente foi todo mundo. Você, torcedor, que não desistiu do Fluminense em nenhum momento. O roupeiro, o presidente do Fluminense que teve uma grande parcela de culpa. O André que não viajou, que não largou o Fluminense no meio da Libertadores. O Fábio que fez defesas incríveis. O Nino que ajudou pra caramba. Não foi o Fernando Diniz que chegou e deu a Libertadores. Se não fosse o toque do Keno para o John Kennedy. Se não fosse o Diogo Barbosa na jogada do John Kennedy. Enfim, o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte. O Fluminense, nesse momento, tem um esquema tático falido. Principalmente aqui no Brasil. O que eu não queria era pegar um time na Libertadores, no mata-mata, que fosse brasileiro. Porque eu sabia que o Fluminense ia ter dificuldade. E tal, eu até boto minha mão no fogo. Eu afirmo pra você. Se o Fluminense não mudar a estratégia, que eu acho que não vai mudar. Eu acho que não vai. Eu acho que o Diniz não vai mudar merda nenhuma. Ele vai continuar com essa convicção. Se ele for jogar assim contra o Grêmio, o Fluminense vai perder contra o Grêmio. E a gente vai ser eliminado contra o Grêmio. Eu fiz uma entrevista. Eu entrevistei o Renato Gaúcho. E eu falei do Fernando Diniz pra ele. Ele falou que acha legal o que o Diniz faz, mas que ele não faria nunca no time dele. O Renato Gaúcho conhece muito bem. O Renato Gaúcho conhece muito bem o esquema do Fernando Diniz. Quando eu fiquei sabendo que ia pegar o Grêmio, eu falei, mano, não é medo do Grêmio. Não é medo. É medo do Fluminense. É o que esse time, o que esse elenco tá fazendo. Eu não tenho medo do... O time hoje do Fluminense, o elenco do Fluminense é melhor. Quando o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, decidiu não vender ninguém, só o Nino. Porque até agora só quem saiu foi o Nino. Chegou gente, pelo contrário. Chegou mais pessoas. Eu falei, bom, o melhor jogador da partida, do Fluminense hoje, não é o Ganso, não é o John Kennedy, não é o Cano, não é o Arias. O melhor jogador hoje tem que ser o Fernando Diniz. Porque hoje ele tem um elenco recheado de craques. Ele tem suporte, ele tem tudo no elenco. Agora o melhor jogador tem que ser ele. Ele tem que botar os caras pra jogar. Ele não tá conseguindo fazer isso. Ele não tá conseguindo fazer isso. Infelizmente. Eu separei uma imagem aqui porque eu não vou passar raiva sozinho, não. Eu não vou passar raiva sozinho, não. Duvido. Olha o gol que o Fluminense tomou, meu irmão. Olha o gol que o Fluminense tomou. Tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tinha sete jogadores do Fluminense dentro da área. O Bastos, que não é um cara alto, subiu sozinho e fez o gol. O Marlon tá segurando o Martinelli. É porque não sei se você tá conseguindo ver. Mas o Marlon tá aqui, ó. Ó. O Marlon tá aqui. O Marlon tá segurando o Martinelli. Ele atrapalha o Martinelli. Olha a perna do Marlon. Ele atrapalha o Martinelli. Ele não sobe. E o Bastos sobe sozinho. Cara, é simplesmente bizarro. É bizarro. Eu realmente tô muito preocupado com o que vai acontecer com o Fluminense daqui pra frente. Porque eu não tenho expectativa nenhuma. Zero expectativa desse time melhorar. Zero. Com o Fernando Diniz na frente, zero. Zero. O que resta agora pra gente é orar pra que o Diniz acorde um dia e que ele mude a estratégia dele. Mude o jeito de jogar. Porque do jeito que tá aí, né, irmão? A gente vai brigar pra não cair em 2024. Escutem o que eu tô te falando. Bota nos comentários aí o que você achou. Deixa aquele like. Lembrando que o like não é pro Fluminense. O like é pro meu trabalho. Que tô aqui, puto da vida, fazendo conteúdo pra vocês. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Tamo junto. Vamos pra cima. Saudações, tricolores. E paciência, irmão. Paciência. Porque é o que a gente precisa.